Gente, começou hoje, né? Lá na Praça Hamstabit, a Expo Flores e a Pai de Três Lagoas que está realizando essa edição. Para quem gosta de flores, é uma boa pedida. O Rodrigo Lucas tem todos os detalhes. Começou nesta segunda-feira e segue até o próximo domingo a 13ª edição da Expo Flores. Este ano, mais de 150 espécies de plantas estão à mostra e quem prestigiar o evento estará ajudando a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Já que parte do dinheiro arrecadado com a venda das flores será revertido para a instituição. A Liara é conhecida nas redes sociais como Amiga das Plantinhas. Ela dá dicas de cultivo e incentiva as pessoas a terem plantas em casa para o bem-estar pelo Instagram. Ela também veio conferir e já aproveitou para garantir as suas mudas. Hoje a minha escolha foi a de Boia Brasil, uma vasilha com sete ervas, alocácea e bulbos para estar cultivando. Qual é a importância de você ter essas plantas, o cuidado em casa? Bom, eu gosto de cultivar plantas porque as plantas me trazem um bem-estar muito bom. O ver o crescer, o observar a planta, o desenvolvimento da planta é muito bom. Então, eu particularmente gosto muito e é uma troca de energia muito boa o cultivar. Flores de diversos tipos, belezas naturais que dão mais vida e cores a diversos ambientes. Depois de dois anos paralisado por conta da pandemia, a Expo Flor volta a acontecer em Três Lagoas. Quem vier prestigiar o evento vai poder encontrar flores que variam de valores de três chegando até 200 reais. Claro, para deixar o seu ambiente mais bonito e mais decorado. De acordo com o Johnny, um dos organizadores do evento, a ideia é elevar a população, uma variedade de plantas, com valores acessíveis e também contribuir para que a instituição continue realizando o seu trabalho na cidade. Acabamos de começar, já tem um número grande de pessoas, tinha pessoas lá fora esperando, né? Porque realmente é um evento, é a décima terceira Expo Flor que nós fazemos. Então, as pessoas conhecem, confiam, os produtores são de Olambra, então é tudo de muita qualidade, espécies para ambiente interno, espécie para ambiente externo. Então, realmente é muito bom, vale a pena passar aqui, nem que for na hora do almoço, dar uma corridinha aqui e ver o que realmente a gente está oferecendo. É muito bom e, sobretudo, poder contribuir para uma associação que hoje faz a diferença na nossa cidade. A Gislene adora plantas e tem um jardim de cactos e de suculentas em casa. Hoje, além de prestigiar essa edição da Expo Flor, ela ainda levou para casa mais uma, que agora fará parte do seu acervo pessoal de plantas. Gislene, hoje você veio aqui para aproveitar e já está levando uma plantinha para casa. É, e tem mais para comprar ainda, não é só essa, porque a gente tem que prestigiar, né? Ajudar a pai também e é uns preços maravilhosos. Você gosta de flores? Eu adoro suculentas, flores, cactos, principalmente. Falou que na sua casa você tem um jardim de cactos, é isso? Tenho, tenho de suculentas também. E não é só comprar, tem que cuidar também, tem que dar amor, carinho, né? Tem que ter esse lado mais social, né? Quando a gente está estressada, vai lá, replanta, dá um cortezinho que está precisando, tira uma folhinha e a gente desestressa. E essa aí agora já vai compor lá o jardim? Já, é meu sonho de consumo. Hoje realizou? Realizou.